Oi, gente, eu sou Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. A Rede é a maior instituição de apoio a mulheres da América Latina. Hoje nós temos 750 mil mulheres no Brasil inteiro e a gente trabalha muito para ajudar essas mulheres a se desenvolverem e a terem seus negócios cada vez mais sucesso e mais representados. Em 2017, a Rede abriu um instituto da Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização social sem fins lucrativos, onde a gente busca, na verdade, apoiar mulheres que estão em vulnerabilidade social. Então, é bem importante o trabalho que a gente vem fazendo no instituto para apoiar essas mulheres, seja através de cursos, capacitação, ações, geração de renda, uma porção de ações que a gente tem feito para ajudar essas mulheres. O Ela Pode é um dos principais programas do Instituto da Rede Mulher Empreendedora, em parceria com o Google, é o maior programa de capacitação para mulheres do Brasil inteiro. A gente vai capacitar, até dezembro de 2020, 135 mil mulheres pelo Brasil. A gente capacita essas mulheres em temas como liderança, como falar em público, educação financeira, como construir redes de relacionamento, como se organizar no dia a dia. São temas fundamentais para as mulheres, para nós conseguirmos melhorar e ajudar a nossa autoconfiança, que é sempre ter uma balada pela nossa sociedade. Esse programa é um orgulho, já ganhou vários prêmios, inclusive o Prêmio Viva da Avon, por ter combatido, a gente combate não diretamente, mas indiretamente a violência doméstica, porque quando a gente ajuda uma mulher a empreender, quando a gente ajuda ela a ganhar dinheiro através do negócio, essa mulher vai buscar a sua independência financeira e a independência financeira ajuda essa mulher, essa empreendedora a conseguir sair de círculos de violência. Esse é um programa que nós temos muito orgulho, tem muitas pessoas envolvidas, a gente tem depoimentos maravilhosos, nós já capacitamos mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres refugiadas venezuelanas, mulheres 50 a mais, é um dos programas mais inclusivos que a gente tem para apoiar mulheres no Brasil inteiro e a gente tem muito, muito orgulho de ser a instituição que criou a metodologia, criou o programa, que acompanha todas as voluntárias, é um programa que é fundamentalmente feito por mulheres multiplicadoras que ajudam outras mulheres, então a gente também acaba tendo um impacto nessas outras empreendedoras. Ou ela pode, vocês podem conhecer através do site e das pessoas que têm feito esse programa ser muito importante para milhares de mulheres no Brasil inteiro.